Veja, as pessoas, ao invés de permanecerem nessa palavra, presas a ela o que fizeram, começaram com sua própria teoria denominacional, a qual já tinha falhado e tentaram manufaturar algo para se parecer com a verdade. Melhor eu interromper, aí mesmo, está vendo? Tenho certeza que você é sábio o bastante para saber o que quero dizer, está vendo? Mas, ora, veja o que isto causou. Pense nisto. Uma nação full of organized people who deny the scriptures of God. Who would call the law of the Holy Spirit that it was a middle telephathy. Who would refuse such to come into their church? O que nós temos esta noite, exceto uma nação cheia de pessoas organizadas que negam as escrituras de Deus, que chamariam a vida do Espírito Santo, que isto foi uma telepatia mental, que rejeitariam que tal coisa entrasse em sua igreja. E eles não lhe permitiriam mencionar uma palavra da semente da serpente, segurança eterna e as coisas que o Espírito Santo revelou e provou serem a palavra. Eu fiz desafio após desafio para virem e me provarem que isto está errado. O que eles têm? A mesma coisa que Lutero teve. Os demais, veja, mataram um egípcio. O que deve? O que foi isto? Talvez tenhamos feito que algum homem começasse, parasse, derrubar, ou talvez vivesse fiel à esposa. Mas o que vocês o tornaram a partir disso um membro da igreja? Venha e se una o nosso grupo. Está vendo? Aquele homem morto, cheirando mal, foi a única coisa que ele podia mostrar do seu sucesso de 40 anos de treinamento. Um egípcio cheirando mal, caído ali, podre e morto. É mais ou menos assim esta noite. A única coisa que podemos mostrar é este reavivamento que passou, supostamente. É um bando de membros fracos da igreja que não sabe mais acerca de Deus do que um otentote saberia acerca de uma noite egípcia. Certo? Isso. Se eles dizem acerca da palavra de Deus, eles dizem, não creio nisso. Dizem, não me importa o que digam. Não creio nisso. Está vendo? Está vendo? Essa é uma coisa terrível a se ter de apontar por todos os esforços e empenhos e tudo que temos. Talvez nós pudéssemos apontar a uma grande escola, mas ela está morta. Poderíamos apontar a uma organização, mas ela está morta. Está fedendo. É exatamente como a primeira coisa da qual saímos. Como um porco que volta ao seu espojadouro e um cão ao seu vômito. Quando nós retornamos, um egípcio morto. Sem dúvida que alguém disse, Moisés, bem, você não tem mais sentimento pelo povo. Você foi chamado para isto. Alguém que conhecia Moisés sabia que ele tinha sido chamado para isso. E não, você perdeu o sentimento pelo povo? Não, senhor.